Salve galera! Vocês gostam de quiz, jogos e curiosidades? Bem-vindos ao canal Super Quiz! E o vídeo de hoje é... Resumo de todas as transformações do Naruto. Já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e deixe seu like se gostar do vídeo. Agora bora para o vídeo! Naruto é o nosso grande herói desse incrível anime. Desde criança, ele teve selado dentro dele a poderosa biju de nove caudas, chamada Kurama ou Kyuubi. Naruto é um Uzumaki, filho de Kushina Uzumaki, e por isso ele já nasceu naturalmente com muito chakra. Além disso, seu pai não é nada menos que o grande quarto Hokage Minato. Então Naruto tem a quem puxar muitos poderes e habilidades naturais. Como Naruto é um Jinchuriki desde sempre, seu corpo sempre esteve transbordando de chakra da biju de nove caudas. E por isso, Naruto mal conseguia fazer um clone quando era criança. Porque ele não conseguia controlar direito seu chakra ainda. Ainda mais com o chakra da biju atrapalhando. À medida que Naruto foi crescendo, ele foi aprendendo a controlar melhor seu chakra. E ao longo do anime, pudemos ver a incrível história do menino que foi de Genin a Hokage. Agora vamos ver nesse vídeo todas as transformações de Naruto ao longo do anime Naruto clássico, Shippuden e Boruto. Primeira transformação. Vou chamá-la de transformação inicial. Essa forma foi vista pela primeira vez em Naruto clássico, na luta contra Haku. Naruto teve essa transformação por ficar muito nervoso após Haku acertar Sasuke com várias agulhas. Com essa transformação, Naruto fica mais animalesco. Fica com olhos vermelhos e dentes e unhas afiados. Com essa forma, Naruto ganha um aumento de força, velocidade e capacidade de regeneração. E foi com esse poder que Naruto derrotou o Haku. Segunda transformação. Manto de besta com cauda nível 1. Nessa transformação, agora Naruto ganha um manto de chakra cobrindo todo o seu corpo, dando a ele o começo da aparência de uma raposa feita de chakra, com grandes orelhas e, por enquanto, uma cauda. Naruto desperta essa transformação pela primeira vez em Naruto clássico, na luta contra Sasuke no Vale do Fim. Naruto estava em mais um momento de fúria por causa da luta e porque não queria que Sasuke abandonasse a vila, e por isso se transformou. Nessa forma, Naruto ganha ainda mais força, velocidade, capacidade de regeneração e chakra. Naruto ainda pode usar o manto da biju para criar braços de chakra para atacar o inimigo. Lembrando que essa transformação pode ir até o nível 3, aumentando assim o número para uma, duas ou três caudas. Agora vamos para Naruto Shippuden. Aqui, Naruto é mostrado brevemente utilizando a transformação até três caudas, quando encontra Orochimaru e Kabuto. Naruto fica bravo porque Orochimaru foi a causa de Sasuke sair da vila e, por isso, entra nesse modo de três caudas. Agora vamos para a terceira transformação, manto da besta com cauda nível 2. Ainda no encontro com Orochimaru, Naruto continua cada vez com mais e mais raiva, lembrando de Sasuke. Naruto então passa para o nível 2, que seria a partir da quarta cauda. Neste modo, Naruto perde completamente a consciência e quer simplesmente atacar tudo, não importa se é amigo ou inimigo. Nesta transformação, todos seus poderes aumentam drasticamente, sendo que neste modo, Naruto conseguiu lutar de igual para igual contra Orochimaru. E foi a primeira vez que podemos ver Naruto usando a Biju Dama. Podemos ver também o aumento da resistência física de Naruto, já que Orochimaru atacou ele com toda a sua força usando uma espada, e o corpo de Naruto não foi machucado. Só foi possível sair desta forma de quatro caudas depois que Yamato reverteu a transformação usando o poder do estilo madeira, de domínio das Bijus. Aparentemente, esta forma poderia ir até cinco caudas. Quarta transformação, modo Senin ou modo sábio. Naruto vai treinar no monte Myoboku e fica muito tempo treinando para aprender a obter a energia natural e se transformar no modo sábio. Lembrando que Jiraiya nunca conseguiu dominar completamente essa técnica, e quando a utilizava, seu corpo se transformava levemente em um sapo. Ou seja, Naruto é fera demais por ter aprendido e dominado completamente essa técnica e superou o próprio mestre. Esta forma foi utilizada em luta pela primeira vez contra Pen, o que o fez lutar de igual para igual contra os seis caminhos de Pen, sendo o suficiente para Naruto derrotar cinco caminhos, sobrando apenas o caminho de Pen principal. O modo sábio é muito poderoso, e permitiu Naruto usar diversos Hazen Shurikens e Hazen Guns, além de aumentar consideravelmente sua força e velocidade. Além disso, Naruto consegue uma habilidade sensorial incrível, podendo sentir o chakra de todos da vila, e inclusive foi assim que ele achou o corpo verdadeiro de Nagato, que estava escondido. Mas esta técnica poderosa tinha algumas fraquezas. Um era o tempo, Naruto só podia ficar nesse modo por alguns minutos, e a outra é que Naruto precisa ficar parado para absorver a energia da natureza. Para contornar essas fraquezas, Naruto manteve dois clones parados juntando a energia da natureza no monte Myoboku. Assim, quando o tempo da transformação acabasse, Naruto podia absorver a energia da natureza dos clones e recuperar o modo sábio. Lembrando que essa transformação é a única que não tem nada a ver com o chakra da Kyuubi, ou seja, 100% deste poder vem da habilidade natural de Naruto. Salve galera! A história não acabou ainda, mas já vim pedir para vocês já virem mais rápido que o Naruto Modo Barion descendo a porrada no Ishiki para dar aquele like no vídeo e se inscrever no canal. E bora continuar. Quinta transformação. Essa não tem nome oficial, mas vou chamá-la de Manto de Besta com Caldo a nível 3. Naruto atingiu esta forma ainda na luta contra Pen, quando vê Pen quase matar Hinata. Esta forma é parecida com a transformação nível 2, onde Naruto tinha quatro caulas. Porém, ao atingir a sexta cauda, Naruto começa a criar estruturas ósseas cobrindo seu corpo, caminhando assim para se transformar completamente em uma raposa. Naruto também perde totalmente o controle de suas ações. Por sorte, a única pessoa na sua frente era o Pen. Por isso ele o atacou com toda a força, sem parar e sem pensar. Esta forma aumenta ainda mais todos os poderes de Naruto, sendo possível lutar de igual para igual contra Pen usando toda a sua força. Mas mesmo assim, Pen consegue derrotá-lo usando o Shibaku Tensei, também chamado de Devastação Planetária. Aparentemente, esta forma poderia ir até Sete Caldas. Sexta transformação. Essa não tem nome oficial também, mas vou chamá-la de Manto da Besta com Caldo a nível 4. Naruto usa essa forma para escapar do meteoro imenso que Pen criou. Agora Naruto tem oito caudas e está aparecendo quase uma raposa completa, onde seus ossos e manto já foram cobertos por músculos. Esta forma apareceu muito pouco, literalmente apenas no momento em que Naruto escapou da Devastação Planetária. Nitidamente, seus poderes aumentam mais ainda, já que foi possível até escapar do golpe mais poderoso de Pen. Não podemos ver Naruto muito nessa forma, porque Naruto rapidamente voltou ao seu modo normal. Porque Minato apareceu em sua mente, graças a um selo especial de emergência, e Minato o ajudou a recuperar sua consciência e controle do seu corpo, fazendo Naruto voltar ao seu modo normal e humano. Sétima transformação. Modo de Chakra da Nove Caldas. Naruto atingiu este modo depois de dominar grande parte do Chakra da Kyuubi, graças ao treinamento de Killer Bee na Ilha Tartaruga. Naruto finalmente conseguiu ter algum controle do Chakra da Biju, e fica com este incrível manto dourado de Chakra, cobrindo todo o seu corpo, aumentando de maneira incrível todos os seus poderes, força, velocidade e Chakra. Podemos ter uma noção maior de seus poderes quando foi mostrado que Naruto ficou tão rápido que podia desviar de um ataque do quarto Haikage. Lembrando que o quarto Haikage é tão rápido que ele consegue desviar do Amaterasu do Sasuke. Com essa transformação, Naruto ainda pode criar diversos braços de Chakra, e usar até Rasengan com eles. Naruto fica tão apelo que ele pode criar até um mini Rasen Shuriken com o dedo. Curiosidade, Killer Bee tinha controle completo da sua Biju de Oito Caldas, podendo até se transformar nela por vontade própria. Então, durante o treinamento, Killer Bee deu a ideia de Naruto tentar se transformar na raposa. E foi isso que aconteceu. Como a Kurama não queria ajudar o Naruto ainda, ele virou uma raposinha. Oitava transformação, modo de Chakra da Nove Caldas nível 2. Agora Naruto tem acesso ao Chakra completo da Kyuubi, pois finalmente fez 100% de amizade com ela. E a Biju Kurama dá seu Chakra por vontade própria para Naruto. Seu visual muda um pouco, ficando bem mais estiloso, com a aparência de estar usando um grande manto de Hokage, parecido com o que seu pai Minato usava. Se Naruto já estava forte no modo anterior, imagina agora, usando todo o poder da Biju. E neste modo, Naruto ainda combina seu poder com seu modo sábio, e Naruto pode manter o modo sábio o tempo todo, sem limite de tempo, o que deixa o Naruto ainda mais forte e apelão. E é com este nível de poder que Naruto pode acessar o próximo modo, a Nona Transformação, chamado de modo Biju ou modo Kurama. Neste modo, Naruto consegue criar uma Kurama completa em forma de Chakra em volta dele, como se fosse um Suzano, se tornando assim um ser gigantesco, que pode inclusive soltar Biju-damas à vontade. Este nível é tão poderoso que consegue até refletir 5 Biju-damas lançadas por 5 Bijus controladas pelo inimigo. E foi neste modo que Naruto enfrentou o poderosíssimo Suzano Indra de Sasuke, na luta final entre os dois, usando esta versão normal e a versão Ashura com 3 cabeças e 6 braços. Décima Transformação, modo sábio dos 6 caminhos. Já estava pouco forte os modos anteriores, né? Para ajudar mais um pouco e Naruto ficar mais forte ainda, Naruto se encontra com o Hagoromo, o sábio dos 6 caminhos, e descobre que é a reencarnação de Ashura. Naruto ganha acesso a parte dos poderes do Hagoromo, obtendo assim acesso a parte do poder de todas as Bijus. Neste modo, Naruto pode usar todas as transformações da natureza e poderes de todas as outras Bijus, podendo criar Rasengan de diversos elementos diferentes. Sua capacidade de cura aumenta absurdamente, podendo até criar um olho novo para Kakashi e impedir o Gai de morrer mesmo após ele usar os 8 portões. Naruto ainda ganha 9 esferas do Caminho da Verdade, que pode usar livremente para atacar ou se defender. E, incrivelmente, Naruto também pode voar nessa forma. E foi nessa forma que Naruto conseguiu derrotar Kaguya, com a ajuda de Sasuke e Sakura. Agora vamos para a época de Boruto. Como sabemos, Naruto finalmente realizou seu sonho de virar Hokage. Só acho que ele não sabia que ia ser mais papelada do que a ação, mas tudo bem. Agora em Boruto, o pior vilão de todos é o Otsutsuki chamado Ishiki. Se não conhece ainda, tem link na descrição para o resumo completo sobre os Otsutsukis. E para enfrentar Ishiki, Naruto teve que atingir sua transformação mais forte e mais poderosa de todas. Então vamos para a décima primeira transformação, o modo Baryon. Essa transformação é atualmente a mais forte de Naruto. E ela apareceu agora pela primeira vez no anime Boruto. O poder dessa transformação é extremamente alto, porque seu poder consiste na fusão do chakra de Naruto e Kurama. Sendo que o chakra dos dois é consumido até que os dois ou um deles morra. Ou seja, estão usando o próprio chakra como combustível para aumentar o poder ao máximo. Eu diria que é algo parecido com a liberação dos oito portões do Gai. Ou seja, é um aumento de energia extraordinária, mas ao custo da própria vida do usuário. Esta transformação, além de consumir a energia vital do usuário, consome também a energia do inimigo. Por isso, a cada golpe acertado no oponente, diminui também a vida do inimigo. Infelizmente, após Naruto usar esta transformação incrível do modo Baryon, Kurama acaba morrendo, pois seu chakra foi totalmente consumido. Ela se sacrificou para dar esse poder incrível ao Naruto, para ele poder conseguir derrotar o Otsutsuki Ishiki. E este foi o resumo de todas as transformações de Naruto. E aí, me conta nos comentários, qual é a sua transformação preferida? A minha é o modo Kurama, que é a raposa gigantesca de chakra, e esse novo modo Baryon, que é super brabo. Pessoal, me mandem também nos comentários sugestões e ideias para vídeos novos. Já deixe seu like e se inscreve para ver mais vídeos iguais a este, e até a próxima!